É incrível o interesse de políticos em aprovar projetos que só servem para burocratizar ainda mais a vida do país. A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que regulamenta a profissão de mergulhador. É o projeto de lei nº 6.133-13, de autoria do deputado licenciado Sérgio Zweiter, do Rio de Janeiro. Entendo que regramentos profissionais oficiais só cabem em profissões que ofereçam risco para terceiros, como engenharia, medicina e similares. As demais devem ser de exercício totalmente livre. Esse tipo de projeto tem um agravante. Não precisa ir a plenário para ser aprovado pelo Legislativo. A aprovação pelas comissões é conclusiva. Aprovado pelas comissões da Câmara e do Senado, vão direto para a sanção presidencial. O presente projeto já foi aprovado por uma comissão. Falta a aprovação da Comissão de Constituição e Justiça antes de ir à sanção da Presidente da República. Até a próxima.